Oi gente, aqui é a Bianca que está falando, bem vindo ao meu canal JB, eu estou aqui jogando Missal, o final verdadeiro eu acho né, e eu estou com o pirulito do Mickey de novo, que é de manga com cereja, muito, muito, muito delícia. Bom, a gente matou o Toma, né, e agora a gente vai matar o Professor Sota, o que é isso, a modição ainda está fazendo efeito, talvez a Missal tinha ódio dele, porque ele não a escutou, então se eu matá-lo, matar o Sota, sim. Ah, o sangue não para, senhor, vai ficar tudo bem, você vai se aliviar em breve. Tá, não dá, agora a gente matou o Professor Sota, né, que no caso, que no lugar do Toma, agora está escrito Sota. Agora vamos para cá. Missal, obrigado por me encontrar. Espere, não vá Missal. Agora é o Toma. Eu ouvi da garota de óculos, você fez tudo, o que aconteceu? Sim, só, ela me agradeceu, eu tenho certeza que está tudo bem agora. Então, a modição se foi, a escola voltou ao normal, certo? Está ficando claro lá fora. Toma, vamos lá fora. Tá, agora vamos ver. Essa é a sala, tudo voltou ao normal. Hã? Missal? Missal? Você não pode me ver? Ih, é a mesma coisa, gente. Eu vou cortar aqui e, quando que tiver diferente, eu boto pra vocês. Isso, senhor Sota, matou a Missal? Eu nem sabia que essas coisas horríveis aconteceram com a Missal. Missal, me perdoe. Toma. Você pode ter sido ignorante, mas a morte da Missal não foi a sua trupa. Não fique se... Desconsiderado. Aqui. Olha, a escola voltou ao normal. A modição foi desfeita. Missal, tenho certeza que você está livre do seu sofrimento. Obrigado. Essa é a sala do Conselho Estudativo, certo? Eu queria muito agradecer ao Onigawara. Queria saber se ele está bem. Ah! Por que você está aqui fora? Ah, o senhor Onigawara está aqui. Onigawara? Quem? Ah, você sabe, o presidente do Conselho Estudativo. Mas, o que você está dizendo? Eu sou o presidente do Conselho Estudativo. Hã? Não tem nenhum Onigawara no Conselho Estudativo. Então, tá, né? Tudo voltou ao normal. A Yaka e o grupinho da Yoshino sumiram. E o senhor Soto, que matou a missão. Mas, ninguém parece se importar. As pessoas que morreram no outro mundo, foram pagadas de dar exidência, né? Eu ainda lembro dos meus amigos. E também, o que a Yoshino, Yoshino e o Soto fizeram com a missão. Isso não pode ter nunca acontecido. Queria saber se o senhor Onigawara morreu no outro mundo também. Eu não tenho visto o Onigawara ou a Rose, fiz então. Eu não sei o que aconteceu com eles. Eles são pessoas estranhas. A Yaka falou isso também. Você aí, vire para a frente e preste atenção. Ah, me desculpe. Cusado. A missão ainda está desaparecida. E nenhum sinal das partes dela, que eu achei. Talvez ela nunca vai ser encontrada, né? Mas, está tudo bem. E só está sofrendo, né? Sorrindo no final. Eu tenho certeza que ela está livre da dor. Estou feliz e salvo. Você viu a tênis? O que ela ia fazer com o Thomas? Eu não sei. Bom, parece que ela vai se envengar. Mas, o Thomas... Tá. Ele fez algumas... Eu não sei se ele fez alguma coisa errada para ela. Mas... Pelo menos, a gente matou o professor. O professor quase estupou, né? Ela. Não, quase não. Estupou ela, né? Será que esse é o final fluido? Com certeza, deve ser. Aquilo lá é o final fluido. Sim. Ok. Obrigada por jogar. Olha que lindo. Ó, a gente liberou o Drew. Muito bom. Gente. É... Eu vou... Eu sei que esse vídeo foi meio curto, mas... Eu queria mostrar o final verdadeiro mesmo. Tá bom, gente? E... Eu não sei se... O... Se o True... É... É o final verdadeiro, mas eu acho que é, né? Porque True... É de verdade. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal. E foi. Ah, e na minha descrição também tem o meu Face, que tem lá na minha página. E a caja pra se mostrar na vida do Japão. Beleza? Gente. Tá bom? Então tá. Fui.